E eu quero vocês cantando alto viu Eu te convidei pra garupa na minha bicicleta Perguntei se você queria ir comigo ali Vem aqui que eu tô pra ti Pra você me deixar louco eu vou me concentrar Sem desequilibrar pra um, dois, três, montar Cê dá um impulso com o velhinho poder descegar Pra levar você na minha garupa Vale a pena Você na minha garupa Vale a pena Vale a você na minha garupa Chegamos na porta da festa os olhos olhou Quando o nosso chegou cheio de amor Cheio de paixão foi uma comoção Eu não tenho carro foda mas eu tenho coração Entramos de graça foi antes das dez Não tinha dinheiro mas tinha os meus pés Eu tava cansado de tanto pegar Você na minha garupa Vale a pena Mais alto vai Você na minha garupa Vale a pena Você na minha garupa Vale a pena É verdade nós Vem aqui que tava Vem aqui que eu fui pro Danilo Você e o que? Vem aqui que eu fui pro Danilo Você e o que? Vem aqui que eu foda Bucê na minha garupa Pra tuas vestes pra lá Bucê na minha garupa Parou 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 Ladies, my name is Chrisley Crüsley, but you can't call me the Sad Club Bonf A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL